Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca pra você. O Centro Universitário Franciscano recebe autorização e oferece um novo curso de mestrado em 2016. Atenção vestibulandos, nesta sexta-feira a Unifra prepara mais uma lista de aprovados e também abre um novo processo para quem quer estudar na graduação. Na segunda reportagem sobre a Dengue, a TV Unifra mostra os cuidados importantes e as dúvidas sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. No esporte, a premiação de reconhecimento aos melhores do esporte em Santa Maria no ano de 2015. Música O Jornal da Unifra desta quinta-feira começa com uma importante notícia para quem deseja fazer um mestrado na área de saúde. O Centro Universitário Franciscano recebeu parecer favorável à implantação de mais uma pós-graduação por parte do Ministério da Educação. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é o José Quintana Júnior. Olá, Quintana! Olá, Gereta! O Jornal da Unifra de hoje começa com uma grande notícia. O MEC deu parecer favorável para a abertura do mestrado da Ciência da Saúde e da Vida. E nós vamos conversar com a nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e intenção, professora Solange Fagel, para falar sobre essa grande notícia nesta semana e já sobre a abertura do edital na próxima semana, professora. Sim, é um grande momento para a instituição, até porque é uma vaga que está sendo aberta em uma área que tinha uma grande expectativa há muito tempo, que é a Ciências da Saúde. E culmina também com o trabalho de vários anos que a gente tem com o corpo docente, com professores, com a própria direção da instituição em busca desse mestrado acadêmico na área das Ciências da Saúde e da Vida. Esse mestrado terá o foco basicamente para que curso? Quem poderá concorrer, então, a estas vagas? São profissionais e acadêmicos, alunos egressos também da própria instituição, de toda a área da saúde, então, desde enfermagem, medicina, farmácia, biomedicina, nutrição, área de psicologia. Então, pessoas que têm o interesse em desenvolver projetos nessas áreas da saúde. E lembrando também, pessoal, que está em período de abertura de inscrições que vai até fevereiro, todas as outras especializações da nossa instituição, né, professora? Sim, nós estamos com esse curso, com cinco mestrados agora sendo ofertados. Esse curso aprovado, provavelmente, o edital sairá na próxima semana, as inscrições também irão até fevereiro e também dois cursos de doutorado. Além de todo um hall de especializações, são 21 cursos que estão com inscrições abertas. Maravilha, muito obrigado, professora. Lembrando que as informações, mais informações, podem ser obtidas no site unifra.br. Voltamos contigo, Gereta. Ok, Quintana, olha, a gente tem outras duas informações para quem quer fazer parte dos cursos de graduação do Centro Universitário Franciscano em 2016, hein. Nesta sexta-feira, a Coordenadoria de Seleção e Ingresso divulga duas novidades em relação aos vestibulandos e também a quem não conseguiu aprovação em outros processos seletivos de outras universidades. Mais uma vez, quem tem os detalhes destas importantes informações é o José Quintana Júnior, que vai acabar logo com esse suspense, Quintana. Gereta, depois da primeira semana de matrículas, sabe o que vem por aí? A segunda chamada do vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Quem ficou entre os suplentes está na expectativa de ser chamado. O horário que será divulgado essa segunda chamada? Bom, para quem quiser acompanhar a segunda chamada, o horário estará disponível hoje, até o fim dessa quinta-feira, no site unifra.br. É importante ressaltar que o que estará até o fim dessa quinta-feira é o horário que será divulgada essa segunda chamada e não, logicamente, a segunda chamada. Outra notícia importante para a sexta-feira é que será divulgado o edital do extravestibular. As vagas disponíveis e também os cursos que serão ofertados estarão disponíveis, lógico, neste edital. Quem pode participar é quem realizou o vestibular no Centro Universitário Franciscano ou em qualquer outra instituição de ensino superior ou realizou a prova do Enem nos anos de 2014 e 2015. Bom, então, Gereta, quem quer cursar o ensino superior em 2016 aqui no Centro Universitário Franciscano, essa sexta-feira é muito importante. Seja para quem realizou o vestibular, está na expectativa dessa segunda chamada, seja para quem vai realizar o processo do extravestibular. Voltamos contigo. Valeu, Quintana. Muito obrigado pelas informações, exatamente, que sexta-feira de expectativa, né? Olha, a seguir, o Jornal da Unifra traz informações para você que deseja abrir o próprio negócio no ano que vem. Um minuto e estaremos de volta. Meu nome é Isabel Roger. O meu doutorado em nanossciências alia um estudo em colaboração Brasil-Japão. Esse trabalho avalia o desenvolvimento de nanostruturas com o Guaraná, pesquisando seus potenciais efeitos para a saúde, como antioxidante, antimicrobiano e estimulante. Pesquise detalhes e transforme seu futuro. Pós-graduação em nanossciências no Centro Universitário Franciscano. Inscrições até fevereiro de 2016 pelo site unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos há duas semanas de 2016, um ano que, se depender das previsões da economia e também da instabilidade política vivida no país, será de desconfiança por parte dos investidores, o que pode acentuar a crise. Uma alternativa para quem deseja ser independente financeiramente é ter o próprio negócio. Mas será que 2016 é um ano para investir nesta possibilidade e ganhar dinheiro? Quem responde isso para a gente, e a outras perguntas também, é o professor Matheus Frosa, coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal da Unifra. Professor, antes da gente acompanhar o material que a gente tem preparado, gostaria de perguntar para o senhor, o que se desenha para 2016 em termos de economia, seja ela Brasil e economia mundial também? Em termos locais, ou em termos Brasil, o que nos deixa apreensivo é essa estabilidade política que está intervindo na economia. Então, nós teremos um primeiro trimestre do ano de 2016, então até março, de muita instabilidade, de suba de preços. Já falei anteriormente aqui, essa previsão se confirma, e é uma tendência de alta, que o dólar vai fechar o ano bem próximo ou acima dos R$ 4. Então, um cenário inflacionário intenso, motivado principalmente pelos aumentos dos CMS na virada do ano, e também os gastos também com não só alimentação, mas também com a educação. Então, um primeiro trimestre bem turbulento em termos econômicos. Quando o professor se refere a primeiro semestre, é impossível a gente deixar de associar o período ao período em que as pessoas saem de férias. Sim. Qual é a dica? O pessoal deve, de repente, diminuir, então, o período de férias? Não deve investir tanto? O que deve fazer? Provavelmente, já demonstra isso, até recentemente estava pesquisando, até no nosso litoral gaúcho, a quantidade de imóveis para alocação, já é gritante o aumento de um ano para outro, e a tendência é que é uma readaptação das pessoas em termos de férias. Quem ficava uma semana, hoje vai ficar somente dois, três dias. Então, até os aluguéis, ocorreu uma flexibilização de tempo. Eu não alugo mais sete dias. Eu estou alugando também a diária, agora, do mínimo de três dias. Então, isso também é um reflexo econômico que está afetando as próprias férias da população, de um modo geral. Bom, férias tem quem, na verdade, trabalha, por exemplo, professor, e se prepara, claro, tem carteira assinada, aquela coisa mais. Trabalho informal também, de certa forma, o pessoal pode se preparar. E quem tem o próprio negócio, também, muitas vezes, acaba destinando um período. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de tocar nesse assunto agora com o professor. Porque a gente tem, professor, o exemplo de quem resolveu colocar o próprio negócio. É o Gustavo Buscardin. Ele é acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unifra. E ele se tornou um microempresário. Vamos conhecer um pouquinho, então, professor, a história dele, para depois a gente perguntar naquilo que o Gustavo acerta, talvez naquilo que o Gustavo erra, e os prognósticos sobre esse tipo de negócio agora para 2016. Ok. Ok. Eu sempre gostei do skate. Há 10 anos o Gustavo não pensava em outra coisa. Eu queria seguir de alguma maneira no mercado do skate. Seja como atleta de alguma marca, seja criando uma loja, seja criando uma marca. Era um sonho de adolescente que embalava a trilha sonora do menino equilibrista sobre quatro rodinhas. Mas aí a vida adulta chegou. Foi preciso ser independente e pagar as próprias contas. E eu pensei, bom, cara, agora eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter um retorno para continuar esse sonho. E aí que eu comecei a pensar em casa, como que eu vou fazer isso? Qual é a maneira mais acessível para isso? Daí eu comecei a pensar, bom, vou criar uma grife de camiseta, então, que começa aí. A partir da paixão pelo skate, o Gustavo desenvolveu a própria marca e com muita criatividade foi realizando também todas as tarefas, a fim de dispensar os gastos que permitissem a venda dos objetos. Foi ele quem desenvolveu o site para mostrar as mercadorias na internet e assim poder trabalhar de qualquer lugar da cidade. O investimento? Dois mil reais. E uma coragem suficiente para ser um microempresário em ascensão. E daí hoje ela está vendendo camiseta, boné, polo, regata e moletom. Em dois anos de atividade, ele já consegue vender a própria confecção para sete cidades do Rio Grande do Sul. E os pedidos não param de chegar. Cara, aquela camiseta lá que tu pediu tamanho G ali, a vermelha, dez anos. Confirma ela, então, é isso aí, para Bagé? De acordo com o Sebrae, as microempresas como a do Gustavo chegam a movimentar por ano quase um trilhão e meio de reais no Brasil. Isso corresponde a 27% do produto interno bruto, o PIB. Ao todo, este tipo de empreendimento alcança mais de 10 milhões de estabelecimentos. Só na região sul do Brasil são mais de um milhão e oitocentos mil. São números assim e as perspectivas de crescimento que animam ainda mais o Gustavo, o jovem que uniu o sonho de adolescente à rentabilidade obrigatória da vida adulta. Então significa que se tu ganhar um pila para isso, tu vai manter com certeza cada vez mais. Tu ganha dois, três, dez, quando vê que tu está ganhando muito dinheiro e tu não está preocupado com todo o dinheiro. Porque quando tu não tinha dinheiro, tu fazia o negócio. E fazendo dinheiro, tu fazia o dinheiro. Quando sai do coração da gente, a gente com certeza leva para a vida inteira. Professor Matheus, a gente percebe o entusiasmo, claro, do Gustavo. Mas 2016 é um ano para colocar o próprio negócio como ele fez. Ele fez lá em 2013. Já vai para a terceira temporada, vamos dizer assim, agora em 2016. Dá para repetir o exemplo do Gustavo agora em 2016? São períodos distintos em termos de análise. Eu acho que para 2016 eu tenho que intensificar o meu planejamento. No caso do Gustavo aqui, ele tem um mercado específico e uma segmentação definida, no caso o skate. Mas eu diversificar demais em termos de público, eu aumento também o meu risco também do meu próprio negócio. E isso envolve com certeza planejamento. Um exemplo bem simples, esses R$ 2 mil que ele tomou, talvez recursos próprios ou do banco, lá em 2013, hoje provavelmente esses R$ 2 mil seriam R$ 5, talvez, para iniciar o negócio. Então eu tenho umas dificuldades hoje e talvez lá em 2013 eu não teria, principalmente em relação ao crédito, ao tomador do crédito e também para acessar este mercado consumidor. A gente viu no exemplo dele também, professor, que o Gustavo utiliza a internet. Eu gostaria que o senhor explicasse, falasse para a gente também, do quanto a internet pode ser importante para essa rede de negócios, vamos dizer assim. Sim. Porque me parece, e é o caso, por exemplo, também do Gustavo, disponibiliza aquela loja com área física, né? Pagando aluguel, outros tipos de encargo e tudo mais. Mas é uma maneira, de certa forma, positiva de ser utilizada a internet. Sim, eu acho que a internet é um campo farto, mas ela requer sempre, cada vez mais, atualização. E atualização também requer investimento. Eu não tenho o espaço físico, eu não tenho talvez o espaço com impostos também, como o IPTU, como talvez o aluguel, luz, a minha estrutura é menor no online. Mas a minha atualização em termos de plataforma digital, ela tem que ser constante. Porque este consumidor online, ele é muito exigente. Ele sempre busca o time, ele quer receber o produto para o próximo dia, após finalizar a compra. Então, este cuidado eu tenho que ter. O consumidor, ele quer comprar online? Quer. Ele quer receber no menor tempo possível. Tanto com a proximidade do Natal, as grandes lojas de varejo online estão limitando os seus pedidos até a próxima sexta-feira, dia 18. Por quê? Para chegar o pedido a tempo do dia 24 de dezembro. Senão o pessoal corre o risco de ficar sem presente na noite do Natal. Exatamente. Entra também do ponto de vista do cliente, do consumidor, a questão da credibilidade, né? Sim. De quem vende pela internet. Agora, professor, duas dicas para quem resolver colocar o próprio negócio e no caso são duas dicas assim. De jeito nenhum a pessoa pode fugir destas duas dicas. A pessoa não pode fugir, buscar a tua planilha financeira e colocar todos os gastos de viabilidade do negócio. Tu não pode fugir disso. Nunca. Colocar o beabá tudo que você vai gastar. Segunda dica. Eu não posso criar nada ilegal. Eu vou ter que procurar, sim, o auxílio de um contador para abrir essa empresa, para recolher impostos e para dar nota fiscal. Tu não sobrevive hoje em termos de crédito e buscar crédito se não tiver uma empresa legalizada, seja ela física, seja ela online. Dois erros que jamais podem ser cometidos. Dois erros é estimar custos para baixo. Eu achar que vou gastar R$ 2 mil e vou gastar R$ 6 mil no final e não tenho recursos para isso. Outro erro comum, eu querer trabalhar na informalidade. Eu acabo limitando a minha área de atuação e principalmente o meu mercado consumidor que exige não só garantia em alguns casos, mas também procedência do produto. Apenas reforçando 2016, então é bom ter muita cautela antes de colocar o próprio negócio. Cautela, eu acho que cautela é a palavra mais coerente. Vale esperar para 2017? Não, acho que não. Eu acho que nós temos que ser otimistas que o país se resolva em 2016. No primeiro trimestre ou no primeiro semestre eu tenho uma solução para essa crise e para essa estabilidade política. Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio. Até a próxima. Até a próxima oportunidade. Olha, seguir a segunda reportagem da TV Unifra sobre cuidados e prevenções ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre e chikungunya e também da zika. Antes, você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira. Eu sou a professora Dilce Cardoso e meu mestrado em Ensino de Ciências e Matemática contribuirá para a formação de professores da escola básica, refletindo em uma nova abordagem para a aprendizagem dos alunos. Pesquise detalhes e transforme seu futuro. Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até fevereiro de 2016 pelo site unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Acesse o nosso site unifra.br. Centro Universitário Franciscano. O Jornal da Unifra retoma agora o assunto sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. Na última quarta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de microcefalia ligado ao zika vírus aqui no estado. O caso foi registrado em um bebê de 4 meses de idade, nascido na cidade de Esteio. Pois essa informação fez as autoridades em saúde redobrarem os cuidados no combate ao Aedes aegypti. Situação esta que na edição de quarta-feira, o Jornal da Unifra mostrou o trabalho dos agentes de saúde aqui em Santa Maria. Desta vez, nós exibiremos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito e alguns esclarecimentos de dúvidas quanto às formas de prevenção. Em Santa Maria, não existem registros de casos de dengue autóctone, ou seja, quando a doença é contraída na cidade. Mas isto não é desculpa para descuidar da prevenção ao Aedes aegypti. Cláudia é moradora do bairro Nossa Senhora de Lourdes, um dos locais monitorados pelos agentes de saúde e vigilância ambiental do município, devido à incidência de focos do mosquito da dengue. A dona de casa está atenta e quer distância do mosquito transmissor. Não deixo juntar água nos pratinhos, não tenho planta quástica dentro de casa, nem em lugar, pneu, não tenho nada, não tenho, esses os cuidados. As medidas tomadas por dona Cláudia são importantes, mas existem ainda outras ações, como por exemplo, colocar areia nos pratos de vasos de flores, o que ajuda a evitar o acúmulo de água. Durante as visitas realizadas aos moradores, os agentes de saúde também repassam outras orientações. Cobrir qualquer objeto que possa acumular água, ou seja, caixas d'água, pneus em local coberto, ou se estiver no tempo, colocar uma lona por cima, limpar o pratinho dos animais uma vez por semana com uma esponja e limpar principalmente as bordas. Esses são os cuidados básicos, são simples e objetivos. É preciso também atenção especial a um espaço destinado ao lazer em casas e condomínios, a piscina. Faça todo esse procedimento que deve ser feito, a questão do controle do pH, o uso de algecidas, a limpeza frequente e constante dela. E é muito comum você ter apenas o cuidado com as piscinas num período muito restrito do ano, que é nesse período de verão. E o mosquito hoje não tem mais uma relação exclusiva com o verão, são 365 dias. Quando o assunto é prevenção, surgem dúvidas sobre as medidas corretas. Uma delas é quanto às roupas colocadas de molho. Será que os recipientes podem se tornar focos do mosquito da dengue, mesmo com o uso de produtos de limpeza? A recomendação é aquela, deixe o menos tempo possível e elimine essa água. Mas sempre tome o cuidado de fazer a limpeza do recipiente, se for balde, se for bacia, na sua borda, porque é ali que o mosquito deposita os ovos. Não é na lâmina d'água. Passe uma esponja, faça esse atrito, você destruiria esse ovo, porque ele tem uma capacidade de persistir no ambiente por 400 dias. E quanto aos repelentes, eles ajudam na prevenção? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar as pessoas que existem aqueles licenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, evite o uso de repelentes, esses repelentes que as pessoas muitas vezes, do boca a boca, dizem, olha, é natural, é semi-natural, experimente esse. Não, use aqueles que são licenciados. Porque passa por uma análise laboratorial, passa por testes, até que tenha a sua eficácia comprovada. Alguns repelentes não são indicados para crianças menores de 2 anos. Entre 2 e 12 anos, você pode usar, dependendo do repelente, conforme a indicação da própria Anvisa e do fabricante, 3 vezes ao dia a aplicação. Mas o principal, não apenas o repelente, mas os cuidados básicos. Proteja-se, elimine as fontes de criador. Este, sim, é o ponto. Isso mesmo, tem que estar todo mundo junto, né, para eliminar o mosquito Aedes aegypti daqui. Olha, nesta sexta-feira, além da segunda chamada do vestibular de verão e da abertura do processo extravestibular, tem o Nifra Entrevista. A Laís Giacomeli, produtora do programa, faz o convite e adianta o assunto desta sexta-feira para a gente. Olá, Laís. Olá, Jareta. O Nifra Entrevista desta semana traz o tema As Perspectivas para o Ano de 2016. Quem conversa com a gente é o professor de Economia, Matheus Frosa. O Nifra Entrevista é nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde. A gente espera por você, Rogério, e pelo pessoal de casa. Até mais. Até mais, Laís. Muito obrigado. Bom programa. Olha, fim de ano de reconhecimento aos destaques do esporte. A terceira edição do Prêmio Esporte Sul foi realizada no Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano, na noite desta quarta-feira. Pelo terceiro ano consecutivo, o site Esporte Sul elegeu os melhores clubes e os atletas destaques que levam o nome de Santa Maria para o lugar mais alto do pódio. A gente acha importante a gente poder ter um contato mais próximo deles, sair de trás da tela do computador e promover esse encontro, promover essa homenagem. Então, nada melhor que no final do ano a gente tentar reunir os grandes destaques e mostrar para eles que por trás daquele computador, por trás daquela onde eles nos veem, onde a gente tem o contato, que é por trás de uma tela, de um desktop, um notebook, um telefone, um tablet, existem pessoas como eles. E é a nossa oportunidade de se mostrar, de mostrar para eles e mostrar que a gente está atento à evolução deles, está atento ao desempenho deles e quer ser um incentivador. Nesta edição, 32 categorias foram homenageadas. Os vencedores foram escolhidos pelos internautas e por meio de um júri especializado de 40 profissionais da comunicação e também do esporte. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Eu reforço aqui para você cuidar a água parada em casa, latas ou garrafas que possam acumular água. Vamos eliminar qualquer tipo de foco do mosquito Aedes aegypti, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto